Presidente, um dos efeitos colaterais das crises é a reintrodução no palco das pessoas que, pela sua atuação calamitosa em enredos anteriores, mergulharam no anonimato, deixaram de ser lembradas, citadas ou ouvidas. Não é isso, senador Álvaro Dias. Transformaram-se em fantasmas invisíveis. A mídia, os políticos, os governantes passavam por elas como se elas não existissem. A lembrança do desempenho infeliz constrangia a todos, mas nada com uma crise depois de outra. Confiantes na desmemória popular, mídia, políticos e governantes redimem esses avejões e fazem-nos falar como se eles tivessem algo a dizer. Contribuições a dar para o desatamento do nó. Pois não é que até mesmo o ex-genro, o Davi Ziberstein, foi convocado para opinar sobre a crise dos combustíveis? Mas, confesso que, desta vez, senti falta da opinião dos irmãos Mendonça, do André Lara Rezende, do Pércio Arida, do Gustavo Franco, dos atempos desaparecidos, Maílson da Nóbrega e Pedro Malan, do Armínio Fraga. Não consultaram o Armínio Fraga. Que seja dito, a última vez que ouvi notícia sobre o Armínio Fraga foi quando Temer atendeu a Globo e decretou intervenção no Rio de Janeiro. O então ministro da Defesa, depois catapultado ao tal Ministério da Segurança, o sempre disponível e ínclito Raul Jungmann, anunciou que pretendia contar com a assessoria de Fraga no combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Fiquei encafifado. Curioso, qual seria o papel de Armínio Fraga no combate ao crime organizado ou desorganizado, senadores, nos morros cariocas? A única coisa que me ocorreu foi que Jungmann, queria contar com a experiência do agente de Jorge Soros para promover um ataque especulativo no preço das trouxinhas de cocaína, desestabilizando, talvez, o coreto dos traficantes. Não fosse isso, o que teria a fazer como consultor de segurança o Armínio Fraga? Assim, já que ninguém foi ouvir o Fernando Henrique sob a crise do óleo diesel, o sociólogo ofereceu um artigo aos baluartes da mídia direitista, o Globo e o Estadão. Um artigo registre-se onde, de novo, nada disse. Sou jornalista diplomado há mais de 50 anos. Naquele tempo, para a produção de uma boa reportagem, para a redação de uma boa matéria, você deveria contar, antes de tudo, com seus próprios conhecimentos. E esses conhecimentos eram esteados, alicerçados, pela sua formação intelectual e pelas pesquisas que você fazia sobre o assunto dado a ser tratado na reportagem. E não havia a facilidade do Google. Não tínhamos essa incrível ferramenta de informação. Hoje, não. O socorro do jornalista, para a sua ignorância, são os tais especialistas. Qual seja o tema? Lá vai o repórter ouvir o especialista. O esperto que deita platitudes enlatadas, quer sobre a formação dos preços do óleo diesel, quer sobre a melhor receita para uma salada de tomate. Enfim, o repórter, seja de rádio, televisão ou jornal, revista ou de blogs, não pensa, não formula, não questiona. O repórter nada mais é que a escada para a opinião de um especialista. Esses dias, por exemplo, a Folha de São Paulo, a inefável, saiu à cata de especialistas para saber se a capinha que envolve o celular prejudica o sinal do aparelho. Reportagem extraordinariamente importante, não parece, senador, que preside essa sessão. Às vezes, o caldo entorna, especialmente em entrevistas ao vivo, no rádio e na televisão. Sempre à procura desesperada por especialistas e talvez não querendo repetir os de sempre, senadora Gleisi. Alguns convidados escapam do filtro e temos, então, uma Mônica Waldvogel ou uma Renata Lopretti confusas, irritadas e estupefatas porque o entrevistado divergia radicalmente delas e da Globo. Mas isto é raro e dificilmente se repete. Nos anos do chamado milagre econômico, na década de 70, sob o regime militar, entrou na moda uma nova especialidade de nossa imprensa, o jornalismo econômico. Só que os nossos repórteres, os analistas e colunistas econômicos, nasceram com a boca torta. A notícia econômica só tinha um lado, o lado do governo e do mercado, o que, na verdade, dava no mesmo. E não era por causa da censura imposta pela ditadura aos meios de comunicação. Na verdade, não havia contradição entre a linha editorial da mídia e a linha da política econômica da ditadura. Naquele tempo, se você quisesse uma análise isenta e crítica da política econômica do milagre, coloco entre aspas o milagre, você precisava ler na chamada imprensa alternativa. Lembra, senador Álvaro Dias, o Opinião, o Movimento, os Cadernos do Terceiro Mundo e mesmo o Pasquim e o Lampião e outras efêmeras publicações que apareciam e desapareciam ao sabor da censura ou da penúria, da falência dos seus editores. Mesmo com os chamados choques do petróleo de 74 e 78, que explodiram o balão do milagre e, na sequência, com a crise da dívida externa, a pá de calço do Carvader, do regime e de sua política econômica, nem nessas circunstâncias dramáticas, o jornalismo econômico da nossa gloriosa mídia comercial deixou de ser chapa branca, exclusivamente chapa branca. Para ela, para a mídia, havia apenas duas fontes, o governo e o mercado. Aquela história de ouvir o outro lado, artifício da grande mídia, quando ainda se dizia independente, quando tentava ainda manter algum verniz de civilidade, essa história de ouvir o outro lado foi-se, o outro lado que se lixasse. Nas décadas de 70, 80 e parte dos anos 90, além de não ouvir a opinião divergente, o jornalismo econômico desconhecia a existência de agentes do mercado que não fossem porta-vozes das bolsas, corretoras, investidores e banqueiros. Por exemplo, trabalhadores, consumidores, líderes sindicais, donas de casa, enfim, o homem comum, os homens das ruas simplesmente não eram considerados e levados em conta como uma força ativa que atuava, operava, influenciava e decidia. Não eram reconhecidos como também agentes do mercado. Isso era tão dominante que alguns jornalistas hoje, lideranças reconhecidas da imprensa independente, também tiveram suas bocas e penas moldadas pelo pensamento econômico único. Talvez, por essa época, fosse possível descolar o Jornal do Brasil, senadora Glaze, da mídia comercial. Integrante da grande família, o Jornal do Brasil buscava certo equilíbrio, uma distância sanitária de seus confrades. Por exemplo, enquanto a mídia paulista cobria timidamente a greve de 78, o Jornal do Brasil abriu-lhe espaços generosos. E, de todo modo, existe uma diferença importante a registrar. Naquela época, não havia ativismo mercadista ardoroso, apaixonado, que há hoje entre nossos jornalistas, analistas e colunistas econômicos. Se houvesse entusiastas pelo mercado, a paixão era discreta, contida ou até mesmo envergonhada. Hoje, como a crise recente mostrou, o jornalismo econômico pátrio foi definitivamente incorporado pelo mercado, pela banca, pela globalização financeira, pelos interesses dos grandes conglomerados, nacionais e multinacionais. As editorias de economia são meros apêndices, simples departamentos, ecos da voz do mercado. E, nessa radicalização militante, eliminaram manuais de redação, códigos de conduta e de ética, ou qualquer norma que garantisse um mínimo de moralidade ou de equilíbrio mental e emocional na divulgação dos fatos. Temos, assim, por exemplo, as organizações Globo, assumindo com a fúria dos fundamentalistas a defesa de Pedro Parente e sua política de preços dos combustíveis. Fiquei impressionado, aturdido, estupefato com o radicalismo, a parcialidade e a desonestidade dos argumentos dos analistas econômicos nessa crise. Não vou citar nome, todos sabem quem são. E vem aí alguns novidadeiros ou desocupados, pascáceos a falar em fake news. Ultimamente, alguns juízes de tribunais superiores ou de primeiras instâncias, além do nosso glorioso Conselho de Comunicação Social, aqui, do Congresso, do Senado, têm insistido nesse tema. Notícias falsas. Mas pergunto, as excelências ou as não excelências, se omitir notícias, mentir, trapacear, embaralhar informações de sorcelas, não é também fake news? Essa atuação escandalosa, protagonizada pela tal grande mídia brasileira, na crise recente, alinhando-se claramente a um partido, o partido do mercado, o partido das petrolíferas internacionais, pouco se lixando para a soberania nacional, para os consumidores, essa ideologização do tema não é também uma forma de fake news? Ou, senhores juízes e ilustres membros do Conselho de Comunicação do Congresso, as fake news têm também parte pris como certas decisões de nosso Judiciário? Ah, dessa enxurrada toda de notícias falsas, de meias-verdades, de mentiras e distorções, o que mais me encantou foi aquela especialista que botou a culpa da crise nos ex-presidentes Lula e Dilma, porque facilitaram aos brasileiros a compra de caminhões. Que opinião extraordinária! Que profundidade incrível de raciocínio! Que inteligência ímpar! Não, de forma alguma, jamais, a culpa não é da recessão, da queda da produção e, em consequência, da queda de demanda por fretes. Nada disso. A culpa é de D. João, o futuro sexto que abriu os portos e aumentou o número de procura por carroças para o transporte de mercadorias. Para mim, esta asneira da tal especialista, veiculada como o arauto da verdade suprema pela nossa mídia comercial, sintetiza a qualidade da cobertura da greve dos caminhoneiros. Esta senhora poderia também dizer que a culpa do desabastecimento foi dos brasileiros, que ficaram mal acostumados, pois no governo do Lula passaram a fazer três refeições por dia. Presidente, agradeço a generosidade. Me concede um...